Rafa Oi, já pode falar tem um nome aí que eu não colocaria nem no corre por fora mas eu acho que é uma possibilidade dependendo de como vão ser esses seis meses do Corinthians, quem que vai iniciar titular nessa lateral direita que é a Belinha, desculpa porque a Belinha é uma jogadora que tem um perfil que eu vejo que se encaixa muito com o que a Pia pensa pra posição tem a versatilidade de poder jogar nas duas laterais, é uma jogadora fisicamente muito interessante tá até conversando em off com a Amanda antes da gravação, questão de estatura ela não deixa muito a desejar então ela é uma lateral que pode ser uma opção dependendo desse começo de ano dela no Corinthians e do Corinthians se o Corinthians começar a temporada atropelando todo mundo, ela titular da lateral consistente eu acho que ela pode virar uma opção de última hora que vai ganhar força nesses últimos seis meses aí mas aí já é mais futurologia do que qualquer outra coisa mas acho que é uma jogadora que tem um perfil que pode chamar atenção eu não tô colocando ela nem no corre por fora eu acho que ela é muito improvável mas eu não descarto alguém quer colocar a Bela em algum eu acompanho o Thiago eu acho que é uma boa avaliação de talvez entrar aí como um desses últimos nomes mas vejo como chance improvável porque ela ainda não apareceu na seleção então a gente não sabe onde ela se enquadra na avaliação da comissão técnica né e aí e aí e aí Obrigado.